A seleção brasileira está completa. Hoje pela manhã, Dante e Luiz Gustavo chegaram direto da Alemanha e pouco tempo mais tarde foi a vez de Bernard e Hever do Atlético Mineiro se apresentarem. Depois do almoço, foi hora de entrevista coletiva. Os goleiros da seleção atenderam a imprensa. A gente sabe que eles sempre mudam a bola para tentar dificultar ou para tentar que os gols saiam cada vez mais. Normalmente se testam só com quem chuta, dificilmente dá para o goleiro testar. Então, acho que não só eu, mas todos os jogadores estão bastante ansiosos para esse momento, porque é um novo Maracanã, depois da obra. Minha última partida foi contra o Equador pelas eliminatórias da Copa de 2010, onde nós vencemos por 5 a 0. Eu acho que o Maracanã é mágico, para mim vai ser sempre, foi onde tudo começou na minha carreira. Tem que se adaptar o mais rápido possível para a gente não ser surpreendido nos jogos. E eu tenho certeza que esse tempo que a gente está aqui, a gente vai se adaptar bastante com ela. Depois sentaram na bancada Carlos Alberto Parreira, o médico da seleção Dr. José Luiz Runco e o atacante Fred, para explicarem o incômodo que o jogador está sentindo. O Fred, na partida do dia 23, aqui contra o Olimpia, ele levou uma pancada nas costas e ele fez uma fratura incompleta da costela. E foi feito um exame de imagem e isso foi me passado pela coordenação médica do Fluminense no sábado à noite. Então nós sabíamos que o Fred tinha um problema, que era um problema que não impedia de jogar. Desde quando soubemos lá no Fluminense também sobre a lesão, nós já passamos para o Runco e para toda a comissão aqui da seleção. Foi um momento difícil, mas que vale a pena todo esse sacrifício. Primeiro pelo Fluminense, porque nós tínhamos um jogo difícil. Então, dor é normal, nós jogadores jogamos com esses tipos de dores desde o início de carreira. Então valeu a pena, infelizmente não conseguimos a classificação pelo Fluminense. Mas tenho certeza que aqui com a seleção vai ser diferente e todo esse esforço e sacrifício vai valer a pena.